olá pessoal sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo que talvez a mim e o teodoro como sempre então a gente vai de novo para a loja do dólar que a gente tá indo muito lá né acho que já nos lotei lá mas é legal lá a gente adora aquela loja eu acho que vocês também gostam e a gente vai levar o teodoro pra escolher brinquedos e a gente vai comprar todos os brinquedos que ele tocar esse vídeo vai ser super curioso pra gente descobrir quais brinquedos que chamam mais a atenção dele e tal conhecer um pouquinho melhor e é claro que a gente não é louco para largar ele numa loja cara de brinquedo né a gente vai largar no dólar porque lá a gente sabe que é tudo um dólar eu acho que ele vai tocar em todos os patos que tiver e bolas com certeza olha eu estou dormindo já boa noite a mamãe mamãe papai 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 pessoal então pessoal chegamos na loja e a gente já vai largar ele no chão ele está super animado para mexer nas coisas enfim então a gente vai ter que colocar o limite de tempo porque não tem como deixar o teodoro por até fechar a loja tocando em tudo né gente então dez minutos sete minutos então sete minutos teodoro vai ter sete minutos para tocar nos brinquedos que ele quiser que a gente vai comprar para ele para lá já começou 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 olha ali olha copos teodoro copos de escopo é legal tá pega os copos vamos ligar quando o nome tremou vai lá um dois três e vai lá vai teodoro vai teodoro vem vem vamos ver os brinquedos uau quanto brinquedo olha só gente tudo isso tem que o que mais deixa que ele escolha não estava induzindo ele para os patinho não tem que tocar nas coisas meu filho o que tu quer filho vai seu tempo vai acabar passou 45 segundos que mais e aí bota no carrinho filho ai uma bola bota aqui dentro ó bota aqui ó bom e aí e aí o outro coca Ah, ele ama tanto patinhos. Tem que segurar. Tá, segura essa então. Quaquá, o que mais? Mais um pato branco. Uauau? Onde tem a Uau? Onde? Esse bichinho rosinha. O que mais? Ah, ele vai pegar todos os patos da caixa. Mas tu já tem uma daqueles. Vem, filho. Vamos ver o que mais tem. Uauau? 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 Um urso? É um urso, filho. Não é um uauau, é um urso. Tu quer esse urso? Então coloca lá no carrinho, tá? Não? Tocou, vai ter que levar. Coloca aqui. Isso aqui. Isso também. Tu quer? Coloca no carrinho, meu amor. Eita. Ó, gente. Escolheu um carrinho. Ah, vamos botar aqui então. Urso. Isso aí eu não sei o que é. É uma massa. Pintinho? Cadê o pintinho? Quanto tempo, amor? Já passou? Já passou três minutos e meio. Tá. É, a mãe sabe que tu gostou do cocó. Hum, cocó, já. Vem, filho. Vamos ver o que mais tem aqui. Eita, pegou uma bola. Não. Tem duas bolas. Opa, vamos pegar esse e vamos pagar esse, tá? Vamos botar na cestinha. Eita. Uma bola legal. Meu Deus, vou levar todas as bolas que tem que ir. É? Menino tem que ter bolas, né? Eita, vamos botar aqui. Tem dois minutos e meio. Tá. Vem, filho. Tá, vem. Quá, quá. Quá, quá. Quá, quá. Quá, quá, quá. Mais quá, quá. Quá, quá, quá. Mais um. Quá, 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 quá. E aí, filho, a mãe guardou aqui pra nós poder levar pra casa. Tá? Rabbit. Eita, pegou um sapinho. Rabbit, rabbit. Oh, tá pulando. Nem sapinho. Rabbit, rabbit. Fofinho. Coloca no carrinho, então, pra nós levar pra casa. Bota aqui, bota aqui. Ele é um sapinho, papinho. Eita, parabéns. Os macacos. Deixa eu ver. O que é isso? É, os macaquinhos, é um joguinho que, tipo, tu pega o macaco e tem que fazer, tipo, um corrente de macacos. O que é isso? O que mais você quer? Meu boné. Ah, meu boné. Ah, tá bem. Tem 45 segundos. 45 segundos? O que mais você quer aqui, ó? Eita. Eita. Tem uma comidinha. Vamos guardar no carrinho? Vamos guardar no carrinho pra não esquecer. E o que mais? Mais patos, meu filho. Olha aí. Mais patos? Tem 25 segundos. Olha, ele pegou todos os patos e bolas que tem. Olha, meu Deus. Ó, 20 segundos. Filho, vem, vamos ver mais alguma coisa. Tá me contando o teu tempo. Uau, pra fazer comida. Yey. Ah, vamos ver, vamos ver o que tem mais aqui. Opa, opa, opa. Um zero. O tempo do Teodoro. Meu amor, acabou o seu tempo. Vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar tudo que o Teodoro comprou. Vamos olhar tudo. Tu comprou copos, bolas, né? Comprou a pina. Awww. Comprou a pina. Ó. Gol. Muitas bolas. Tá feliz, filho? Coquai. Coquai. Olha só, gente, com o carrinho cheio de brinquedos e agora a gente vai pagar. Olha só, quanta coisa ele tocou. Muita coisa legal. Quer ajudar, filho? Aí, muito bem. Tá tipo, tia, não esquece meu pato. Oh, that's your shoe. That's your shoe. O chinelo, não precisa. Thank you. Thank you. So sweet. Thank you. You look good. Helper. Olha as compras do Teodoro. Cheio de brinquedos. Barbaridade. Olha que menino. Comprador. Tá bem. Vamos pra casa, vamos brincar, então. Uau. Olha só, pessoal. Chegamos em casa. Vamos ver, filho, todos os brinquedos que você comprou. Ai, que legal essa cestinha com comidinha. Bola. O que mais? Olha só. Quantas bolas. Gente, ele comprou muita bola. Olha isso. Patos também, muitos patos. Né, Pina? Oi, Pina. Coacuá. 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 Tu gosta de coacuar. Pra fazer o que, filho? Papu. Uma cestinha. De comida. Para tu cozinhar. Coacuá. Uau. Vem o milho. Eita. Já vai comendo. Tudo isso de bola, gente. Olha só. Eita. Esse carrinho, olha que legal. Eita. Olha só. Ele que descobriu. Mais A. B. B. Uau. Awww. Ai, que amor. Cansadinho? Isso aqui é de botar água, né? E daí... É. Então, pessoal. Tudo isso deu... 34 dólares depois das taxas. Deu 32 brinquedos. Ele tocou em 7 minutos. Daqui. Não sei se vai conseguir focar. Então, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Já tá super tarde. Todo o ar precisa dormir. Mesmo que ele não queira muito. Porque tá super entetido ali com os brinquedos. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like, o seu comentário. E mandar vídeo pros seus amigos. Que ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigada por ter assistido até o fim. E até o próximo. Tchau. Mua. Mua. É.